Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de comemoração dos 10 mil inscritos, uma marca que a gente acabou de bater aqui no canal. Então a gente vai gravar esse vídeo para agradecer a todo mundo, contar um pouquinho da nossa história e responder algumas perguntas também, certo? O canal da Vanguard, na verdade, começa em 2016, pelo menos é a data que a gente criou essa conta, mas nessa época a gente via a importância de fazer um desenvolvimento de trabalho, de comunicação, para mostrar o que a gente faz aqui, né? Mas na verdade os primeiros vídeos só começaram a aparecer muito depois, lá por 2017. Esses vídeos a gente gravou aqui no celular, aqui no dinamômetro mesmo, logo após que a gente terminava alguns dos projetos que a gente fez, né? E também a edição, eram feitas no celular também, com aqueles aplicativos, tudo no dedo. Você ainda consegue conferir esses vídeos aí no canal, eles ainda estão aí no nosso histórico, certo? A gente vai deixar uns links aqui para alguns, são terríveis, ok? O áudio é horrível, o conteúdo é muito chato, mas tudo tem que começar de algum lugar, certo? E aí depois a gente em 2019, final de 2018 na verdade, conforme a gente foi, ia planejando o próximo ano, né? Quais eram as estratégias da empresa, da nossa oficina aqui, para o ano a gente via que uma das deficiências que a gente sempre teve aqui foi na parte de comunicação e marketing, né? A gente sempre muito focado na parte técnica, de entregar os carros de uma maneira confiável, de uma maneira correta, todo o serviço, isso já dá muito trabalho de fazer, só que a gente vê que todo esse trabalho que a gente fazia que era relevante, era pouco conhecido, né? E a gente ficou muito para trás e, portanto, a gente decidiu focar no YouTube, certo? Então, lá em 2016 a gente vê importância, três anos depois a gente realmente resolve se organizar e criar um plano de trabalho que foram os primeiros vídeos que a gente teve em 2019, a gente fez um com um editor excelente, o Diego, foram vídeos muito bem feitos, mas ainda assim a gente não conseguiu conciliar o processo, todo o processo de gravação de vídeo, criação de conteúdo, edição, dava muito trabalho. E depois, agora no segundo semestre, a gente muda a estratégia e entra o Sanches, que está aqui atrás dessa câmera, ajudando a gente a fazer os últimos vídeos que a gente vem postando, editando e nos últimos cinco meses a gente salta de mil inscritos, que foi acumulado desde 2016, e em cinco meses a gente salta para 10 mil inscritos. Isso sem patrocinar, sem impulsionar nada, sem fazer collab, né? A gente está muito novo no YouTube, a gente não sabe fazer muita coisa ainda, mas tudo orgânico dentro do logaritmo do YouTube em relação aos assuntos que a gente postava. E isso é muito legal, porque, na verdade, fazer vídeos para o YouTube é uma coisa extremamente difícil, né? A gente está preocupado aqui em sempre passar algo relevante, sempre trabalhando de um assunto que é super complicado, um assunto muito ácido, né? Que é engenharia automotiva moderna, né? É muito difícil passar isso daí, a gente tem essa preocupação de fazer coisa relevante. Talvez não é a melhor estratégia para o YouTube, né? A gente sabe que a plataforma perde muita frequência, né? E a gente ainda tem que conciliar tudo isso daqui com o que a gente faz no dia a dia, de fato, que é oficina mecânica. A gente trabalha manutenção, revisão e preparação de importados. Isso dá muito trabalho numa equipe enxuta também, né? A Vanguard, ela é uma empresa pequena aqui em São Paulo. Mas a gente vem, durante o tempo aí, conseguindo conciliar tudo isso daí. E graças à sua participação, à sua audiência, ao tempo que você disponibilizou aí assistindo as coisas que a gente tinha para falar aqui, é que a gente chegou aí a essa meta pequena de 10 mil inscritos em pouco tempo. E aí a gente percebe o potencial disso tudo, certo? E, portanto, isso dá fôlego para a gente continuar a investir tempo, suor, um pouquinho de sangue, às vezes, também, nesses vídeos. Certo? Então, esse já é o nosso primeiro obrigado para você que é inscrito no canal. Se você não é inscrito, clica aí, a gente aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações porque a gente ainda vai produzir bastante coisa, certo? Então, vamos aproveitar também para falar um pouquinho da Vanguard, o que é a Vanguard, aonde surgiu, né? Vamos falar disso então. Bom, a Vanguard Serviços Automotivo começa a se consolidar. Era antes apenas uma ideia, a gente já trabalhava lá no ramo anteriormente, mas no final de 2011 a gente começa a consolidar a ideia desta oficina, que era uma oficina que ia ser especializada em importados, especificamente na parte dos europeus, isso por um gosto pessoal dos donos. E a gente queria trabalhar aqui com as melhores tecnologias em termos de produtos, equipamentos, serviços que a gente oferecesse para essa gama de carros, né? Como eu disse, a gente já tinha começado anteriormente numa outra oficina, uma proposta um pouco diferente, aonde a gente aprendeu bastante sobre o ramo, mas a Vanguard é de fato a nossa iniciativa, a menina dos olhos, né? A nossa iniciativa que deu muito certo, que a gente conseguiu consolidar em final de 2011, né? A gente abre a Vanguard, uma oficina com as portas abertas, mas sem clientes, sem carteira de clientes, né? E isso era uma dificuldade, porque uma empresa quando ela abre, ela tem contas a pagar, a gente tem aluguel, folha de funcionários, entre outros custos de operação, né? Para a gente viabilizar a operação, a gente abre a Vanguard e serviços automotivos, uma estratégia comercial com uma bandeira de pneus. Essa bandeira, ela foi a Michelin, e a Michelin, na verdade, foi uma das responsáveis por viabilizar esse projeto pela parte de financiamento. Na verdade, a gente deu muita sorte, porque a Michelin estava abrindo uma fábrica no Rio de Janeiro na época, e estava com uma política de expansão, uma política comercial de abertura de novas lojas, e ela tinha disponível uma verba, que ajudou a gente a montar essa oficina com o mínimo possível para a gente entregar já esses diferenciais em serviços e equipamentos. E isso foi, a gente tem muito a agradecer a marca, a gente também escolhe a Michelin na época como o melhor pneu que tinha em termos de tecnologia na época, a gente também fez isso para diversos outros fornecedores durante o tempo, né? E a gente tem muito a agradecer a Michelin, porque ela faz parte da nossa história, da nossa abertura, da viabilização dessa empresa pequena a conseguir operar com bons equipamentos e boas ferramentas desde o início. E foi nessa época também que a gente trouxe um dos primeiros equipamentos aqui, que é a WinAlign Elite, é o nosso alinhamento 3D, a gente usa até hoje, e até hoje ainda é o equipamento de topo da Hunter, né? E foi a primeira instalada no Brasil, né? É um alinhamento muito bom, facilita muito o processo, e a gente tem a precisão, porque a gente tem acesso ali a todos os dados de geometria de suspensão dos fabricantes. Um ótimo equipamento. O pneu, na verdade, sempre foi uma estratégia comercial para trazer um cliente, né? Porque existe uma busca natural no mercado, naquela época ele é muito diferente do que funciona hoje, esse mercado de pneus. A gente tinha estoque de pneus, a gente tinha um telefone e as pessoas entravam procurando uma oficina. E ali a gente tinha a chance de mostrar o nosso trabalho. Mas a gente sempre foi a vanguarda de serviços automotivos. Nós não éramos a vanguarda de pneus, não éramos a vanguarda de car, a gente sempre teve essa preocupação por prestar serviços automotivos com sempre um diferencial de qualidade técnica ou até capacidade também. O pneu foi uma estratégia comercial para essa empresa, ela deu certo durante dois anos, certo? A gente sempre focou em aros grandes para trazer, para nichar a empresa aí nesses segmentos de importados, e deu muito certo nessa época, né? Mas o mercado depois teve uma reviravolta, a gente teve a digitalização e a comoditização do pneu, né? Então para você vender pneu com preço competitivo e sustentar toda uma estrutura de aluguel aqui dentro de São Paulo, folha de funcionários, era muito caro. Você tem que ter uma margem agregada ao produto muito maior do que você consegue hoje, por exemplo, tendo um galpão. Então na verdade o que aconteceu é que o pneu migou para a internet, né? São empresas que trabalham com margens muito menores, mas tem um volume maior, não dá para competir com isso. E dois anos depois a gente já vinha percebendo essa tendência do mercado e resolvemos focar em outras áreas também. Disso também veio a parte de performance, né? Pelos próximos serviços que a gente prestava aqui no dia a dia de mecânica, a gente atendia muitos carros de outras preparadoras, grande maioria antigas mesmo, né? Nessa época, acho que mais de 80% do mercado de preparação ainda não tinha aberto as portas e a gente pegava muito desses carros para manutenção, né? E ali a gente viu o nicho, porque a gente tinha os equipamentos, nós tínhamos os carros, nós tínhamos o conhecimento, mas o serviço de preparação era feito por um terceiro. Tinha muita gente competente na época, muitos que continuam até hoje, tá? Mas a gente resolveu também investir o nosso tempo e agregar conhecimento e trazer também aqui para a vanguarda esse segmento, né? Especialização aí na parte de performance. Depois veio o dinamômetro, a gente iniciou o processo sendo um representante de outros preparadores, mas com o tempo a gente veio adquirindo conhecimento, experiência e os equipamentos e os carros, enfim, isso é tudo uma avalanche que vem acontecendo nesses últimos anos e aí a gente chega no que é hoje a vanguarda de performance e maintenance, certo? Uma breve pincelada aí da nossa história. Também vale a pena falar um pouquinho do que é a vanguarda, certo? Você está lendo aí, na verdade você deve estar lendo a vantigarde, né? E as pessoas falam a vanguarda, na placa dos vídeos do dinamômetro está escrito a vanguarda e quando você atende no telefone as pessoas falam avanti-guarde, né? É um nome muito bom se você quer se esconder no Google, porque ninguém acha, né? Mas a gente quis ter um nome diferente, né? Na época a gente não queria nada muito em inglês, queria ser um pouquinho diferente, né? E aí a gente achou essa palavra, essa palavra avanti-guarde, né? Na língua original que vem do francês, é avant-guarde. Vem do francês e ela, na verdade, ela nominava no exército, na parte militar, a primeira tropa, a tropa de choque, né? Aquela tropa que está à frente de todo o batalhão, que é a primeira que vai levar a porrada. E isso depois foi traduzido para a palavra vanguarda, né? Que traz esse movimento moderno na época, que era um movimento sobretudo artístico, né? Que mostrava aquela arte que estava além do seu tempo, que estava à frente do seu tempo, né? E a gente gostava desse conceito. E aí a gente trouxe a palavra na língua original, avant-guarde, e hoje a gente fala avant-guarde, certo? Não é avant-guarde, não é avant-guarde, não é avante, enfim. Todo mundo pode falar o que quiser, mas essa é a grafia que a gente escolheu. Avant-guarde também é uma palavra bacana, porque na verdade ela é uma divisão, ela é um... Como é que chama isso? Vou botar aqui embaixo da tela como é que chama essa figura de linguagem. Então avant-guarde vem de uma junção de dois nomes, que é avante, ou seja, o movimento de você ir à frente, o vetor, a potência, né? De você querer avançar, o gasto de energia. E guarde, que é uma questão que tem muito a ver também com manutenção, né? Que é a questão de segurança, você é um guarda, você prezar por algo ou alguém, certo? Então a gente junta essas duas palavras, aí você tem no nosso nome essa dualidade, a gente ir pra frente com segurança. Era mais ou menos essa a ideia na época. A gente também teve aí três logos, né? O primeiro com um escudo, todos os logos sempre a gente trabalhava com esse azul e laranja, né? Sempre foi uma identidade nossa. Primeiro logo, terrível, era um escudo genérico, não significa merda nenhuma, certo? Depois a gente passa pra uma leitura um pouco mais moderna, a gente trouxe aí um negócio mais angulado, a gente trouxe o nome, a gente sai de serviços automotivos e enfatiza performance e maintenance, sempre trabalhando nessa dualidade. A gente trouxe um logo que tá até hoje aqui em algumas camisetas, ainda a gente tem ele exposto aqui dentro da nossa parte de performance, que são esses hexágonos. A ideia seria fazer um movimento de carros na pole position, algo meio angulado, não deu muito certo, né? E no final a gente tem hoje esse logo que a gente trabalha, que é o grifo, né? O grifo, ele também trabalha numa dualidade, ele é um animal mitológico, da história ali foram os fenícios lá em X.000 a.C. que usavam esse conceito desse animal, que aparecia em várias civilizações depois, né? Que era a união da águia, né? Que voa, que é o animal que domina os céus, né? Eles consideravam como o rei dos céus. E o leão, né? É um animal terrestre que também era o que dominava a sua área, o que tava no topo da cadeia alimentar. E aí os fenícios uniam esses dois animais no grifo, que é o que você vê hoje nos nossos logos e nos adesivos, enfim. E a gente também trabalha com essa dualidade do avião que voa e o avião que domina ali o seu território, né? Que protege o seu território. Então, a vanguarda, grifo, tem tudo... Existe uma conexão aí, mas eu tô me viajando um pouquinho. Então é isso, certo? A vanguarda se fala a vanguarda, pra procurar no Google é uma merda. E o nosso logo hoje é o grifo. A gente tá muito feliz. O grifo, ele tem uma característica, ele é um animal, ele tem personalidade. Então, por isso que a gente escolheu esses elementos, esses nomes e essas cores também. Certo? Em resumo, hoje a vanguarda, ela trabalha com 14 funcionários. A gente tá aqui no mesmo lugar desde sempre. A gente começou no imóvel na lateral. Hoje a gente, no meio desse período aí de nove anos, quase, né? A gente expandiu aqui pra um outro imóvel aqui ao lado. A gente montou a parte de performance. Ainda tem muita coisa pra fazer, pra resolver. Mas a gente vem aí durante esse período trabalhando bastante, pagando as nossas contas e conseguindo entregar bons serviços. Pelo menos é sempre essa a nossa intenção. Lógico que a gente nem sempre consegue acertar todos os casos, mas a taxa de acerto é muito grande. E a gente quer sempre manter ela e sempre aumentar ela. Do jeito que vem vindo, essa é a nossa história. Até hoje. Certo? Até o momento desse vídeo. Então a gente fez aí pro canal, a gente abriu pros inscritos aqui na nossa comunidade. Dentro do canal mesmo, a gente abriu um espaço pro pessoal fazer algumas perguntas. Foram bastantes, né? Algumas sobre os serviços que a gente faz de uma maneira mais genérica. Mas a gente vai deixar pra um outro vídeo também algumas perguntas um pouco mais técnicas. A gente vai responder a grande maioria delas, pelo menos as que são as objetivas, certo? Que a gente consegue responder aqui com um que a gente conhece, né? Mas esse vídeo ele fica por aqui. A gente queria agradecer a todos os inscritos. Agora são mais de 11 mil e a gente sabe que esse número vai aumentar mais pra frente. Então a gente tem muito a agradecer aí a sua audiência, ao seu tempo, de você prestigiar aí o trabalho de todas as pessoas que trabalham aqui na Vanguard. Eu sou apenas uma delas, a gente já sempre tá aparecendo no vídeo. Mas com o tempo, os menos tímidos vão começar também a aparecer aí nos vídeos que a gente vai gravar mais pra frente. Certo? Então muito obrigado de novo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa a sua curtida, venha fazer parte aí da nossa história, certo? A gente espera gravar daqui a algum tempo um vídeo num número muito maior e cada vez mais expandido a nossa história aqui dentro do YouTube, que é feita graças a você, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. E aí E aí E aí E aí